E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Baipamela. E eu sou a vinheta de aniversário! E aí! Say hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Quem vai fazer aniversário já, já? Quem vai ficar mais velhinho? Fala pra mim. Gente, o Victor faz aniversário daqui a algumas horas. Sim. E a gente vai comemorar? Vamos. Será? Eu quero, hein? Será, sim. Comemorar a noite toda. Estamos na família reunida. Mas a gente tá em família, né? A família tá junto. Entendeu? Vamos curtir juntos. É sobre isso? E olha só, a primeira vez que a mamãe vai fazer um jantar pra família. Essa família tá muito reunida. Você viu? Já dá pra casar, hein? Gente, eu vou fazer um picacê. Tem minha campanha de tempos do canal, já viu o canal? Já ensinei pra vocês no canal essa receita. Ó, o franguinho tá cozinhando aqui. E eu vou testar se eles vão ser sinceros. Vocês vão ser sinceros? Mano, é um bagulho que eu nunca comi. Já começa por aí. Vai ser uma nova experiência. E eu vou ser bem sincero se dá pra casar ou não, hein, rapaziada? Não, hein, rapaziada? Você vai ser sincero, filhinho? Eu vou ser sincero. Porque comida da mamãe sempre tem que ser boa, né? Se ficar uma bosta. Nossa, aí já é. Aí pede pro avó. Pede pro avó. Aí vocês vão ter que me dar o dinheiro pra eu pedir no aplicativo. Aí me cancela, né? É? Me cancela? É. Fazer esse o quê, né? Mas enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like. Se inscreve no canal. Já, já. Eu e o Victor vamos gravar o Kiss Challenge. Finalmente. Vocês tanto pedem, rapaziada. Gente, do céu. Se eu ganhasse um real pra cada pessoa que pede o Kiss Challenge... Nossa senhora, velho. Se eu ganhasse uma caixinha até pelos likes que dão nos comentários, pediram o Kiss Challenge. Nossa senhora. E aí a gente vai gravar um Eu Nunca também, já, já. E aí vocês vão acompanhando, tá? E é isso. Coisinhas. O que que você tá aprontando, filho? Lavando a louça aqui, né? Lavando o prato do meu pai também. Gente, como que o anão lava a louça? Em cima da cadeira, que fofinho. É tão fofinho. Ó, gente, eu acho que o frango já tá quase cozido. Eu vou desfiar ele pra fazer um fricassê. Coisa boíssima, uma delícia. Já fiz o creme de milho, que vai no fricassê, ó. Tá aqui. Aí eu só tô esperando o frango refogar mais um pouquinho. E aí eu jogo o creme de milho aqui, pra refogar junto com o frango. Eu não sei explicar como faz, mas eu sei fazer e tem que ficar bom. Das outras vezes que eu fiz ficou bom. Espero que dessa vez fique também. Amém. Deixa eu bater mais um pouquinho o creme. Ó, gente, peguei agora o cremezinho de milho. E vou jogar aqui no franguinho. Gente, eu e a cozinha, a gente não tem assim uma grande intimidade, sabe? Na verdade, a gente não tem nada de intimidade. Mas é isso, né? Uma vez ou outra na vida, eu faço umas coisinhas assim. Eu acho que a única coisa que você faz é direito, é o fricassê. E agora eu vou deixar, tipo, aqui, até fazer um creme grossinho. Que é o ponto do fricassê e tal. Aí eu coloco numa assadeira, cubro com mussarela e batata palha. E aí vai pro forno. Ai, é muito bom. Eu amo, gente. Juro. Se vocês quiserem, pesquisem aí no YouTube. Fricassê by Pamela. Que daí tem um vídeo onde eu ensino vocês a fazer certinho. Gente, olha só. Que coisa maravilhonda, cara. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar dali. Crianças, não façam isso em casa. Pelo amor de Deus. Olha que lindo que ficou, cara. Agora a gente cobre com batata palha. E daí, tipo, é o toque final. A mão tá lavada, tá, gente? A mão. Tá pronto, seu Betinho. Agora é só comer. Eu vou fazer um suquinho de maracujá aqui rapidinho. O arrozinho aqui também, ó. Já esquentei. Hum. Tudo 10-10. Pensa num vício. Eu tô pensando... Ô, eu consegui passar daquela fase impossível. Passou? Tá em outra agora? Aham. Tô numa fase mais impossível ainda. O jantar tá pronto, filho. É nada. Mamãe já até comeu, que não aguentou. Nem ferrando. Eu tô com muita fome, a cara dele. Eu tô passada, chocada. Tá com uma cara muito boa. Olha isso, velho. Ó, pega a rosa ali na cozinha. E vem a sujeira que fica. Aí a Jane amanhã me mata, né? Faz parte, faz parte, faz parte, faz parte. Vitor! Acho que ele tá comando boa. Fiz até suco, velho. Suco de maracujá. Ô, louco. Tô muito raliz, né? Tô muito... Caramba. Tudo você fez, então? Aham. Eu tô muito mãezona hoje. Nossa, parça. Que isso? Neném, tá pronto. Eu já até comi, que eu não aguentei esperar vocês. Assusta. Mas eu vou comer de novo. Você já comeu? Eu vou comer de novo. Você não esperou? Eu vou comer de novo. Você não esperou? Família, ela não esperou a família. Eu vou comer. Ela terminou o bagulho, olhou e falou, ó. Eu quero, né? Eu vou comer de novo. Ela falou que vai repetir. Fiz, eu vou comer. Eu vou comer de novo. Já coloquei minha almozinha aqui. Que isso aqui? Suco? Eu fiz suco também. Ah, ela fez tudo. É, respeita, né? Não, tipo assim, eu não comi. Nossa, vai tá bonito. Mas com uma cara espetacular. Tô até babando aqui. Vai, filho. Você só pegou um prato pra ele, né? Não, ele que pegou, né? Não, ele que pegou. Pega lá. Porque tem que pegar o arroz lá. Pega lá o arroz. Nossa. Nossa. Nossa, esse bagulho deve tá muito bom, Fera. Aí, rapaziada. Desce pra vocês sentirem o cheiro. Olha isso. Vocês devem tá com maior fome agora, né? É verdade. Meu Deus do céu. Vai, eu quero ver a reação. Delicato. Calma aí, que isso aqui pode dar um problema. Delicadíssimo. Aí. Nossa, viado. O bagulho dá uma água na boca, cachorro. Se você sabe que eu tô com muita fome, isso tá lindo, viado. Essa daqui tá maravilhosa. É cara do arroz. Você tem uma mãe foda. Ficou bom? A menina foda também. Ficou bom? Fica, parça. Não, fala a verdade, né? Não, não, não. Não, não, não. Podia muito tá aumentando aqui, pá. Mas eu tô sendo muito sincero. A menina já ia comer mais. Não tá aguentando ver nós comer, rapaziada. Só preciso entender. Deixa eu segurar vocês. É uma explosão de paladar o bagulho. É explosão de paladar. É cremoso, tá ligado? Junto com a batata palha que é crocante. Daí vem o queijo e o frango junto. Nunca tinha comido isso aqui. Nossa. Agora, fio. Não vou querer comer outro além desse aqui. Então é isso, gente. Vocês acham que eles foram sinceros? Enfim, gente. Eu também achei muito bom, porque eu amo fricacê. Vamos provar o suco dela, tá? É, então. Isso que eu ia falar. E é isso. Gente, eu vou terminar de comer. E flow, e flow, e tchuc, tchuc, dá. Quem tá fazendo aniversário? Uhul! É menina! É vinte e dois, filhão. É o melhor ano da minha filha. Isso. Olha o bolinho dele, gente. Que coisinha, mas foi. Ele não quis deixar eu comprar um bolo de verdade. Não precisa, rapaziada. Eu gosto de cantar parabéns. Então vamos cantar com um bolo de chocolate recheado agora, rapaziada. Ó, vou acender as velhinhas. Ó. Parabéns, morena. Parabéns, morena. Que é, 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 é pique, é pique. É pique, é pique, já pagou. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. É, tchim, eu. Nenê faz um pedido e assou pra velhinha. Olha, ele tá aparecendo um coração, velhinha. Boa! Aê! Nossa, velhinha tá aparecendo um coração. Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será, rapaziada? Acendeu de novo? Tá de sacanagem, né? Como você se sente com 22 anos? Mesma coisa, na verdade, né? Mesma coisa, se sente um pouquinho mais velho, mas é que é aquele ditado também, né, viado? É mais um, menos um. É por isso que não precisa ficar comemorando tanto, tá ligado? Triste. Mas o importante é que eu sinto que 22 anos vai ser o melhor ano da minha vida até agora. Eu tô tendo fé nisso e eu vou buscar. E é isso, mano. Com pessoas, espero que sempre pessoas verdadeiras do meu lado, assim como estão agora, que continuem neste meu ano. Amém. Coisinha linda, né, minha vida? Agora vamos ficar todo mundo louco. Eita, porra! A noite é uma criança. Bom, galera, então eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Olha o cenourinho ali, vocês estão com saudade dele? Sim. Dá para o pessoal mais cenoura. Opa! Gente, enfim, vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like nesse vídeo, se inscreve no canal. Os meninos já estão deitados, o iShow tá deitado e o Oa não tá assistindo lá embaixo, então eu vou encerrar esse vlog, já vou deitar. Olha a minha cara de sono, dá para ver a minha cara que eu tô morrendo de sono, né? Já tá quase amanhecendo. Na verdade, já amanheceu, olha aqui, ó, tá vendo? E é isso, gente, deixa like se vocês gostam desse estilo de vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo, tá? Olha a minha carinha de sono diz tudo sobre mim. Tchau! Tchau!